Mais de 180 caminhões carregados com soja esperam num pátio do lado de fora da indústria de beneficiamento, enquanto outros 120 ainda lotam o estacionamento da usina. Alguns esperam há quatro dias na fila para descarregar. Tem dois banheirinhos para mais 500 motoristas, tem que pegar água para beber de uma firma ali, está ruim, ruim. Oscar é do Rio Grande do Sul e já poderia estar em casa. Nós estamos aqui na fila, sem banho, para ir banho tem que ir no vizinho. E janta e almoço nós, porque temos geladeira e caixa no caminhão. Eu e ele, eu e o Ariel aqui, está junto. E nós estamos aqui desde domingo de manhã. Vamos ficar aqui mais ou menos uma semana. O senhor acredita que vai demorar isso? Isso, uma semana, no mínimo sete dias. E para tentar amenizar um pouco essa dificuldade aqui dos caminhoneiros, o dono de uma lanchonete que fica lá perto da empresa montou aqui essa estrutura, uma pequena tenda onde eles trazem aqui marmitas, refeições, tentando facilitar um pouco a vida aqui, então, dos caminhoneiros que acabaram vindo, sendo transferidos aqui para esse local, né? Um estacionamento que fica um pouco distante ali de onde é a entrada da fábrica. A gente viu o pessoal aqui sem estrutura, sem o que comer, a gente serve espetinho, jantinha, café da manhã. Os caras estão aí, estão sem receber a diária, que eles falam que vai pagar, vai depositar. Dizem que é três dias, agora é 15 dias. Caminhão parado de prejuízo. E a gente fica aqui, ó, 24, às vezes 36, 48 horas, e não tem resultado nenhum. A fila de espera se formou depois que o armazém da indústria, onde eles deveriam descarregar, ficou lotado. Na quinta-feira passada, a fila se estendeu por seis quilômetros. Outro problema é em horários de pico, quando os trabalhadores do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, tentam voltar para casa e um grande congestionamento é formado. Nossa equipe esteve na usina de beneficiamento e conversou com o gerente administrativo financeiro. Ele explicou que a situação atípica foi causada pelas chuvas, que retardaram a colheita em Goiás. E em seguida, os grãos represados nas fazendas seguiram todos de uma vez para a indústria. A capacidade de armazenamento da indústria é de 240 mil toneladas de soja. Mas, com o atraso na colheita da safra, acabaram vindo de uma só vez para cá 5% a mais dessa capacidade. Esse excedente acabou ficando do lado de fora, junto com os caminhoneiros. A solução é fazer o beneficiamento da soja e, pouco a pouco, abrir mais espaço para o produto. De acordo com a administração da empresa, a situação deve se normalizar na semana que vem. Neste final de semana, na quinta, sexta-feira, nós arrendamos um outro armazém com capacidade de um milhão de sacas, próximo aqui de Anápolis, para contingenciar esse grão lá. e dar um sossego maior aqui na fábrica. O gerente da empresa explica que são beneficiadas 3 mil toneladas de soja por dia. E eles seguem recebendo os grãos à medida que conseguem processar essa soja. Aqui, ela é transformada em óleo e farelo. Eu acredito que até no final da quarta-feira ou na quinta-feira, nós tenhamos resolvido este fluxo que está contingenciado hoje. Obrigado. Obrigado.